A Universidade Federal de Sergipe vai contar com mais um campus a partir do ano que vem. Vai ser no município de Nossa Senhora da Glória, no Sertão Sergipano. O anúncio foi feito na última terça-feira pelo Ministério da Educação. A UFS já está presente em São Cristóvão, Aracaju, Lagarto, Laranjeiras e Itabaiana. E nós convidamos o reitor Ângelo Antonioli para contar mais detalhes desse projeto de expansão. Já está aqui comigo. Muito bom dia, reitor. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos que assistem. Bom dia, Sergipe. É um grande prazer estar aqui. Sim, obrigada. Já era um anseio do Sertão Sergipano, esse campus instalado ali? Talvez o maior anseio de todo o povo de Sergipe era o campus do Sertão e que agora é uma realidade. Vamos agora, com esta aprovação, com a pactuação realizada, vamos trabalhar fortemente para que tenhamos ali o início de um grande processo de relacionamento da universidade com a região sergipana, com a região exatamente do Sertão Sergipano. Que cursos são oferecidos ali? Já são ligados ao homem do campo? Exatamente. Claro, esse é um debate longo. O campo do Sertão vem sendo debatido ao longo do tempo por inúmeras pessoas. Os cursos que lá foram pensados vieram justamente dessa discussão com a comunidade de sertanejo. O curso de medicina veterinária, o curso de agronomia, de zootecnia e um quarto curso que ainda nós podemos construir para acomodar dentro desse arranjo produtivo. Então, vamos ter esses quatro cursos inicialmente, pensamos, estamos trabalhando para iniciar já o ano que vem, 50 vagas cada curso, significa que nós vamos começar com 200 vagas e teremos sim o início de um grande projeto de interiorização da universidade, agora acomodado numa região carente e que precisa exatamente desses cursos para fortalecer o seu arranjo produtivo. Como vocês percebem o interesse já da população lá no Sertão? Talvez, olha, quando começou a expansão, quando Josué estava como reitor, ele estava como vice nessa época, tivemos, inicialmente, iniciou a ideia da expansão da universidade pelo Sertão. Começamos por lá o debate. E a insistência desse povo sertanejo de fazer com que tivessem lá dentro um campus foi tão grande que agora, recentemente, com o apoio do governador Jacques Barreto, isto aconteceu. Estivemos no MEC terça-feira à tarde para fazer a pactuação e agora é uma realidade. Eu nunca vi um povo com tanta vontade de ter um campus na sua região. Então, foi muito bonito, foi entusiasmante, estamos todos felizes por tudo estar acontecendo desse jeito, porque foi uma grande luta. Uma grande luta de toda aquela região, apoiada, evidentemente, por as lideranças de todas as regiões para que isso acontecesse. Isto é uma realidade. Sergipe tem uma nova realidade, um campus no Sertão. O senhor falou de um estudo para verificar quais cursos poderiam ser disponibilizados ali naquela área. Como que foi esse debate com a comunidade? Bom, veja, ali está a bacia leiteira de Sergipe. Então, todos os cursos, se nós, da Universidade Federal de Sergipe, pensamos em acomodar o desenvolvimento da região como um todo, os cursos lá pensados inicialmente têm que fazer parte do arranjo produtivo local. E toda a medicina veterinária, a zootecnia e a agronomia fazem exatamente parte desse arranjo produtivo local. Então, foi assim que foi pensado o Sertão. Foi assim que foi pensado para que a Universidade chegue e sirva de alavanca desenvolvimentarista para aquela região. E muita gente que está na capital, em outras cidades também, poderão se interessar até em trabalhar naquela área, já que terão cursos bem voltados para ali. Claro, vamos ter jovens de todos os lugares, mas é importante lembrar que agora o nosso jovem do Sertão tem uma oportunidade de fazer seu ensino superior lá dentro. É importante lembrar que agora o pequeno produtor daquela região vai ter um apoio técnico de professores, de técnicos e de alunos para desenvolver a sua agricultura, para desenvolver a sua pecuária. E aí a gente pensa até em uma produção melhor ainda no futuro, muita gente no campo, às vezes aprendeu com o pai, ali na lida de área da roça, mas falta técnica, às vezes tem uma praga, uma doença na plantação que ele não sabe como combater e isso vai acabar. Exatamente, Maristela. Tudo isso vai ser acomodado dentro de toda aquela região. Toda agricultura precisa melhorar a sua qualidade técnica, toda a pecuária precisa melhorar a sua qualidade de rebanhos e tudo mais. E é isso que a Universidade vai fazer lá dentro. Deve movimentar também a economia, mexer aí com muitos setores? Claro, melhora a produção de tudo, melhora a qualidade e a quantidade do que se produz dentro daquela agricultura que é fortemente a agricultura familiar. Então eu acho que a Universidade tem um papel importante no que diz respeito à qualidade da vida daquelas pessoas e certamente o poder aquisitivo das pessoas tudo deve melhorar. São quantas vagas mesmo? Inicialmente são 200 vagas, 50 vagas para cada curso. 50 vagas para cada curso? Quatro cursos com 50 vagas para cada curso para iniciar. São 70 professores que serão contratados para lá e serão 78 técnicos administrativos para fazer parte da composição do campus. Isso é um processo inicial. Estamos iniciando o relacionamento. Nosso sonho é percorrer todo aquele sertão, avançar com pontos isolados de ações da Universidade, daquele campus, em todo o sertão. Isso que é importante. Maravilha. Então uma conquista muito importante para os sergipanos. Gostaria muito de agradecer ao senhor mais uma vez o reitor Ângelo Antonioli. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Nós que agradecemos. A Universidade está vivendo um momento importante. Saímos agora de um concurso de 1.200 vagas. Um pouco mais de 1.200 vagas para a EBSER no HU. Temos esse campus agora no sertão. Estamos agora com 200 vagas para os técnicos administrativos da Universidade. Estamos vivendo um momento bom, um momento entusiasmante, de muito trabalho, mas de recompensas também. Obrigada. 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 Obrigada.